Olá, muito bom dia, pessoas lindas, amadas do meu coração, começando mais um vídeo no canal. Hoje, gente, sexta-feira, acabamos de chegar de viagem, chegamos ontem, quinta-feira, de viagem. E, gente, já cheguei, já fui direto pro pronto-socorro, com muito vômito, febre, e o médico tá suspeitando de dengue. É isso aí, gente. E sem contar na alergia também, tô fanhanha, tossindo demais, tô usando máscara e aqui em casa tá em obra. A gente viajou, deixou os pintores aqui pintando a casa por dentro, que vocês lembram que estragou bastante a casa na chuva que eu mostrei pra vocês de uns dois ou três anos atrás? Eu não sei se vocês lembram que eu mostrei pra vocês o estado que ficou minha casa, estragou muito, muito mesmo. E aí, como a gente trocou o telhado, ó, o telhado da casa é novinho, que vocês viram que eu mostrei pra vocês, o ano passado a gente trocou ele em dezembro. E aí precisava reformar por dentro, que o reboque tava caindo, tava cheio de umidade, de tudo, e a gente aproveitou que ia viajar e deixou o pedreiro amigo nosso mexendo pra gente. Aí ele arrumou tudo, tá ficando tão lindo, gente, tão bonito lá dentro, tudo branquinho, mudei tudo, deixei tudo branquinho. Mas a Maria Cabrinha e o Rubio estão ficando aqui ajudando algumas coisas e eu tô vindo aleatório, usando máscara por causa da poeira, do pó e de tudo mais, tá gente? Mas a gente tá pintando a casa por dentro, tirou aqueles reboques que estufou por causa da chuva e pintando também, tá gente? Então vai ficar tudo muito lindo, muito harmonioso, muito gostoso, vai ficar lindo e tudo. Mas eu não tô tendo muita força pra fazer as coisas, né? Então eu tô indo aos poucos mesmo, Maria Cabrinha que tá fazendo a maior parte, o Rubens. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó, as coisas veio tudo aqui pra fora. Na viagem a gente já tinha tirado, isso aqui eles tiraram agora, tava na cozinha, eles tiraram agora que tão mexendo lá. Antes de viajar eu tirei tudo, eu tinha desmontado a casa e veio tudo aqui pra essa casinha que eu tinha desmontado, né? Então tudo veio pra cá, eu embalei, etiquetei, deixei tudo aqui, ó, tá tudo organizadinho aqui. Tudo assim, tá gente? Aí aqui, ó, tá essa parte de fora. Maria Carolina tá ali sentada, porque eu não tenho o que fazer por enquanto. Aí, gente, a cozinha tá assim, vou colocar a máscara. Cozinha tá assim, ó, ó, tão mexendo tudo. Ali tá o pintor, pintor muito caprichoso, gente. Super indicado, tá? Ele faz tudo certinho. E aqui, gente, olha que espetáculo que tá ficando. Olha isso, gente. Aqui a sala, lembra que aqui tinha uma textura? Eu pedi pra tirar tudo, ó, e tirou. Ficou assim, tudo branquinho, perfeito, lindo. Não tem nada no chão, gente. O chão tá limpinho, eles pintaram sem sujar nada. Então é só passar um pano mesmo, jogar água, né? Não sei como é que a gente vai fazer. Aqui tá meu quarto. Ó, gente, tudo lindo, 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 lindo. Tudo branquinho, branquinho. Ai, gente, tá tão bom. Nossa. Aqui, ó, pedi pra tirar também as texturas que tinha aqui. Ó, essas texturas. Tirou tudo também, tá ficando tudo branquinho, ó. Tem coisa toda amontoada aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui era azul. Não sei se vocês lembram. Agora ficou tudo branquinho. E aqui, ó, tá os quartos. O banheiro também. Pintou lá em cima de branco. E aqui também, ó, tudo. Quarta Carol. Tirei toda aquela pintura. Ficou assim, tudo branquinho. E aqui o quarto Marcos Vinícius. Não sei se vocês lembram que tava bem estragado, por causa da chuva, né? Não sei se vocês lembram como tava feia a coisa aqui. Agora, gente, olha isso. Tá tudo branquinho. Muito limpo demais, ó. Tudo certinho. Arrumou tudo as paredes, gente. O chão, ó, tá vendo? São bem fechosos. Tá tudo limpinho. Não tem sujeira. Não tem bagunça. Muito bom, né? E é isso, né, gente? A gente segue aqui, tentando ajudar no que for preciso. Tá, gente? E aqui, ó, tá assim, gente. Dessa forma. Minha mesa tá aqui, ó. Tá desse jeito, né? Não tem o que fazer. Bom dia. Manhã seguinte por aqui. Manhã de segundona. Vocês estão vendo esse vídeo quase tempo real, gente. Tô aqui ajustando minha câmera. Acho que tá um pouco escuro. Não sei por quê. Mas... Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Tá, gente? Mas é isso aí. Passando aqui pra atualizar vocês, né? Que eu dei uma sumida do canal. Vocês viram aí. O último vídeo eu ainda estava lá engramado, né? Mas aí, gente, é contar pra vocês. Eu vim já de lá passando mal, né? Com dengue, vomitando, com febre. Foi uma viagem difícil. Custei chegar. Mas graças a Deus eu cheguei. E aí, gente, eu não tive condições de gravar nada. Pra vocês. Foi por isso que eu sumi, tá? Então, agora que eu tô conseguindo me recuperar. Minha casa tá em obras. Vocês viram aí. Eu mostrei pra vocês um pouquinho, né? Eu já saí e deixei a casa em reforma. Pintando, né? Por causa dos estragos das últimas chuvas. E como o telhado tá novinho. Foi trocado. Tudo bonitinho. Então, a gente aproveitou. Que a gente não tá ali em casa. Pra dar uma adiantada aí no serviço. Na pintura e tudo mais. Então, assim, a gente fez. Graças a Deus tá ficando tudo lindo. Maravilhoso. Tudo muito branquinho. Muito caprichoso. O pessoal que tá trabalhando é muito caprichoso. O pintor e o pedreiro. Então, assim, eu tô muito feliz, né? Por estar podendo fazer isso, né? Organizar essa casa. E ajudar aí nas alergias, né? Gente. Porque vocês viram como é que tava a situação do negócio. Mas graças a Deus, né? Agora eu tô bem melhor. Tô me recuperando. Nessa semana. A partir de sexta-feira já temos bolos. Até sexta eu ainda não peguei nada. Porque tão mexendo a cozinha, enfim. Então, eu tenho que organizar tudo primeiro. Pra depois começar a mexer. Mas muito cheio de gratidão. Porque Jesus, gente. Ele é o responsável por tudo isso, né? Se não fosse o Senhor na nossa vida. Se não fosse o Senhor operando esses milagres. Mas nada disso seria possível. Então, por isso que eu sempre falo pra vocês. Seja servo. Seja fiel ao Senhor. Porque Ele, no tempo oportuno. É aquele que honra você. Naquilo que deseja o teu coração. Que a própria palavra fala. Que tudo que deseja o teu coração. Então, toma cuidado com o que deseja o teu coração. Porque aquilo que a gente pediu ao Senhor. Crendo, a gente recebe. Então, eu tenho pedido ao Senhor. Que sempre tenha abençoado a minha vida. Vocês têm visto aí. Vira e mexe. Eu estou compartilhando uma coisa e outra com vocês. Então, é isso que o Senhor faz. Compensa ser servo de Deus. Compensa servir a Deus. Compensa ir pro caminho estreito. Porque largo é o caminho que conduz a perdição. Diz a palavra de Deus, né? Então, vamos andar pelo caminho estreito. Que é o caminho do Senhor. Porque Ele é aquele que tem prazer. Nas pessoas que andam no caminho dEle. Eu sou muito feliz por eu poder andar no caminho do Senhor. Eu tenho tentado todos os dias. Com todas as forças. Andar no caminho dEle. Pra que tudo me vá bem, né? Nos tempos maus que a gente vive. Os tempos são maus. O mundo jaz do maligno. Diz a palavra de Deus. Então, vamos andar aí no caminho estreito. Pra que a gente tenha êxito em tudo que a gente quiser. Pedir o nosso coração, né? É isso aí, gente. Então, eu estou passando aqui pra atualizar vocês, né? Vamos começar novamente aí as nossas rodadas de vídeo. De receitinhas. De bolo. De vlogs. De tudo aí do jeitinho que vocês gostam. Tá? Me perdoa por eu ter sumido. Mas realmente foi isso, né? Hoje é segunda-feira e vocês estão vendo esse vídeo em tempo real. Um vídeo curto, né? Mais pra atualizar vocês mesmo. Mas vou mostrar pra vocês como que tá ficando aqui. Como que tá a obra. Enfim, né? Sobre a viagem, gente. Foi tudo incrível. Vocês viram aí, né? Eu sei que muitas pessoas vão perguntar. Dani, como que você viajou? Foi pacote? Como que foi? Como que é os preços? Então, gente. Vou atualizar vocês também sobre isso. Eu viajei pela Home Tour. É uma empresa de Uberlândia. E o meu agente de viagem é o Max. Que cuida da minha viagem de um ano passado. Quando eu fui fazer tour em Floripa. Ele cuidou de tudo. De cada detalhe. E de Florianópolis também. Ele cuidou do aéreo. Da hospedagem. Dos transfers. De tudo que eu fiz lá. Então, é o Max. Tá bom, gente? Da Home Tour Turismo de Uberlândia. Eu fiz tudo online. Nem fui lá. Eu fiz tudo online. Mandei pro Max o hotel que eu queria. O lugar que eu queria. A data que eu queria. E ele organizou toda a minha viagem. Então, foi incrível, né? Deu toda a assistência. Eu fiquei doente lá. E ele... Eu fiquei doente nos últimos dois dias. Graças a Deus, gente. Foi nos últimos dois dias. Quase nos dias de vir embora mesmo. Foi que eu adoeci. Mas não me atrapalhou em nada. Porque, como você diz, né? Eu já tinha feito tudo que eu queria fazer mesmo. Então, eu viajei pela Home Tour. E fiz tudo online, né? Contratei os pacotes. Ele fez tudo direitinho. A cotação. Eu fui pagando. Tudo online. Sem precisar ir na empresa. Né, gente? Então, o Max é incrível. Ele é... É... Muito solícito. Organizou tudo. Então, foi incrível a viagem. Sobre gramado, gente. Linda demais. Linda. Linda demais. Tava, assim... Frio, né, gente? Tava dando nove graus. Né? Sensação térmica bem mais baixa. Mas, assim... Não me atrapalhou em nada. Foi uma época que eu quis ir. Porque era mais amena, né? Não era tão gelado. Mas, tava legal. Foi bom. Não precisou de vestir aqui as roupão, aqui as coisas. Mas, tinha que agasalhar. Porque tava bem gelado. Mas, assim... Gostosa a cidade. As pessoas, gente. O atendimento dos lugares é incrível. Né? Tudo. Pessoal muito... Muito educado. Muito prestativo, né? É... Não faz excepção de pessoas. Então, é muito incrível. Eu usei o Prime também. O Prime Gourmet. Comprei com chapéu de viagem. Chapéu de viagem. Eles são youtubers também aqui. Estão lá no Instagram. Depois, vocês podem seguir eles também. Chapéu de viagens. E comprei o Prime Gourmet. O Prime Gourmet é um sistema de desconto que tem lá. Então, quando a gente liga, agenda. Porque não é sempre que o lugar que você quer ir tem o Prime. Tá disponível. Então, sempre abre ofertas. Então, você aproveita. E na maioria dos restaurantes é aceito. Então, você ganha desconto. Você compra um e ganha outro. Então, você ganha um desconto aí. Bem legal. O Prime Gourmet. Se você quer saber mais sobre o Prime. Acesse o chapéu de viagens no Instagram. Ou aqui no YouTube. Que eles vão te explicar melhor sobre. Então, eu comprei. Me ajudou bastante. Que eu economizei muito, muito, muito. Sobre o gramado, né? De novo. Gente, tudo bem caro. Bem caro. Bem caro mesmo. Quando eles falam que gramado é caro. Realmente. Não mentira. É uma cidade bem cara mesmo. A gente está acostumado a viajar. E ir para a praia. Para outros lugares. A gente sentiu, assim, drasticamente a diferença. De nível, né, gente? Mas também de nível de atendimento. De comida. De tudo mais. E é bem caro mesmo, tá? Se você quiser fazer passeios mais baratos. Você vai conseguir, né? Você não vai conseguir nos lugares legais. Igual a gente foi conhecer, né? Mas, tudo bem caro. Para vocês terem noção. Na Gaf Bombarcha. A gente pagou 270. Ou 280 por pessoa. Lá na Gaf Bombarcha. Passeio de maria e fumaça. 385 também. Por pessoa no passeio de maria e fumaça. Então, os passeios. As pizzarias lá temáticas, né? A cara de mal. 259. Então, assim, é tudo nessa faixa. Essas coisas, assim. É 300, 200, 200 e tanto. Quase 300. É por aí, mais ou menos. Tem lugares mais baratos? Tem, gente. Tem lugares mais baratos também. Porém, não são os mais famosos. Porque os mais concorrisos, né? São os mais caros. Eles no Lend, né? Que é bem caro também. Por aí vai, né, gente? Mas compensa muito. Uma gastronomia incrível. Eu fui, gente. Já sabendo que era caro. Então, eu me pregramei. Eu me programei durante muito tempo. Juntando esse dinheiro. Para poder ir. Para ir nos lugares que eu queria ir, né? Na sequência de fundir. E na café colonial. Eu não me privei de nada que eu queria fazer. Porque se eu queria ir para um lugar desse. Eu queria experimentar tudo que lá tinha para fazer. E eu fiz, né, gente? Eu fiz. Gastei um dinheirão. Mas eu fiz, né? Mas não me arrependo. Foi bem investido o dinheiro mesmo. Que eu fiz. Nós fizemos tudo que a gente queria fazer. Snowland, incrível. Aquela neve. E tudo mais, né, gente? Então, é isso. Mas foi muito incrível. É um lugar realmente maravilhoso para passear. Passeio de casais, né? Muito incrível. Não acho que lá seja um lugar propício. A gente levou o bebezinho, né? Que era bebê de colo. Então, acabou que não atrapalhou muito. Porque não é aquele bebezinho ainda que está andando. Nem nada. Mas eu não acho que Gramado seja um lugar para criança, né? Nada contra quem leva, né? A gente levou o bebezinho. Mas, assim, eu acho que eu não levaria. Porque eu acho que é uma cidade que não tem uma estrutura, assim, grande para coisas para criança. Eu acho que é uma cidade mais romântica. Mais para casais. Enfim. É a vibe de lá do lugar. Eu achei, né? Mas, é isso, gente. Muito incrível. Gostamos demais. Passeamos, divertimos. Fizemos tudo o que a gente queria fazer. Comemos tudo o que a gente queria para comer. E foi muito bom. E ficamos no hotel maravilhoso. Também super indico o hotel Buona Vita Gramado. Um hotel cinco estrelas maravilhoso. Lindo demais. Com uma estrutura incrível. Com um café da manhã. Gente do céu. Você não sabia que era café barra almoço. Mas, muito incrível. O chefe estava lá fazendo tapioca. Fazendo aquele prato francês. Aquela coisa toda. Gente, incrível demais. Muito lindo. Foi muito bom. Foi uma segunda lua de mel. Incrível. E foi muito bom. Muito abençoado. Então, eu louvo a Deus. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre Gramado. Quiser alguma pergunta. Faça aqui nos comentários. Está aqui. Depois eu faço um vídeo. Se vocês quiserem. Ou eu vou respondendo aqui nos comentários mesmo. Sobre Gramado. Está bom? Mas, é isso, gente. Foi muito bom. Muito legal. Vida que segue. Vamos trabalhar para poder juntar dinheiro para próximas férias. E é isso. Então, vamos cuidar da vida agora. Vou acabar de ajeitar as coisas aqui. Muita coisa para fazer. Botar a casa em ordem. Estou tentando. E é isso, tá, gente. O pintor está me pintando. E eu vou mostrar para vocês. E é isso. Muita gratidão. Muito feliz. Tá bom? Então, é isso aí. Olha, pessoal. A casa está assim, ó. É porque eu já consegui dar uma organizada. Porque não terminou. Mas olha a diferença. Lembra? Com a parede que estava toda estragada, detonada. Foi pintada. Olha, tá vendo, gente? Agora eu vou comprar os lucros para colocar lá as malas que eu já tirei. Já embalei direitinho. Ó, gente. Ficou muito legal, né? A sala ficou assim. Já trouxe o sofá. Eu tinha um outro sofá. Eu deixei esse casalzinho aqui. Ó, gente. Tudo pintadinho. Tudo branquinho, tá, gente? Ó, tá vendo? Ali eles estão mexendo aí nessa parede. Lixando. Tá um pouco escuro. O meu pintor tá ali já pintando. Passando uma mão de tinta ali. Tudo branquinho, gente. Ó, que beleza. Tá ficando. Pra lá já tá tudo pintado. E aqui na cozinha eles estão mexendo. Aqui na cozinha ainda tá mexendo. Tá escuro, né, gente? Tá bem cedo. Bem cedinho ainda. Mas tá tudo assim, gente. Tudo, tudo assim. Que eles estão organizando, mexendo. Vai trocar aquele gabinete por um novo. E é isso. Vou cobrir de ladeira. Vou tirar aquelas coisas de lá pra poder pintar. E eles estão mexendo. Já passaram aqui no seu lado. E, gente, olha a situação que tá aqui fora. Olha isso, gente. O mar de bagunça. Olha isso. Tá vendo? Vou ter que lavar tudo ali. Vou começar já a lavar. Começar a organizar. Botei aqui de fora. Minha voz tá um pouco ruim, tá, gente? Eu já torci horrores. Mas estão aí. Ó. Lá a gente tá jogando as coisas tudo lá. Depois vai colocar a caçamba pra jogar fora o lixo. Tá vendo? Ó. E aqui, gente, vou contar pra vocês o que é que vai acontecer. Aqui, ó. Tá vendo? Vai jogar isso aqui fora. Lá os lixos que estão tirando de lá, jogando aqui. Estão tirando, jogando aqui. Ali, gente, vai tirar aquela parede ali da garagem. Porque vai abrir a garagem e ela vai vir até aqui, ó. Vai só... Não vai... Coberta é só lá. Aí vai cimentar aqui, ó. Até aqui, ó. Vai cimentar até aqui. Tudo. Porque pra os carros entrar, né? Porque o meu filho tem o carro dele. Eu tenho o meu. A Carol tem o dela. E ali só cabe um carro. Só o meu. O meu é maior, que eu troquei. E não tá cabendo. Aí os dois carros ficam na rua. Meu marido não quer que fique na rua. Ele quer abrir ali, ó. Vai pôr uma viga ali. E vai abrir os carros e entrar aqui. Então, tá desse jeito. Não tem muito o que fazer. E aqui tá assim, né? Que eles estão trabalhando. Então, não tem muito o que fazer. Esperar pra organizar, né? Aí aqui vai cimentar tudo. Vai ficar muito bom, né? E a garagem aqui, gente, ó. E a garagem tá assim, ó. Ali foi o goi da roupa do meu filho que eu desmanchei. Que eu vou doar. E assim. Ficou desse jeito. Essa bagunça. Tá vendo? E aí eu vou ter que tirar todas essas plantas daqui. Que eles vão mexer ali. Fazer uma viga ali. Vai tirar essa parede. Essa parede aqui vai sair, ó. Que aí os carros vão entrar até lá no fundo. E aí, gente. Olha o meu plantinho como é que tá. Precisando de uma água. Mas não tem o que fazer. Infelizmente. Eu tô com roupa aqui, ó. Vou levar lá pro meu pai. Aquelas ali eu vou estender. Essa aqui eu vou lavar. Porque eu não tenho jeito de ligar a máquina por enquanto. Tá essa bagunça assim, gente. Então, vocês vão vendo aí. O antes e o depois, né? E vamos que vamos, né? Ali tá a geladeira do docinho. Que eu vou lavar ela agora. Pedi pra polir que eu vou lavar. E é isso aí, gente. Então vamos que vamos, né? Então é isso aí, né, gente? Passei mesmo só pra atualizar vocês. Tá escuro, né, gente? Passando aqui só pra atualizar vocês. Tá, gente? E contar que tá tudo bem. Tudo sob controle por aqui. Tá? Muito trabalho. Mas vai dar tudo certo, né? Muita fé em Deus. Vai dar tudo certo. E é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau!